O meu pai e a minha mãe, obviamente, mas o meu pai pelos esforços que fez, quer dizer, não é um sítio comum para mim porque o meu pai e a minha mãe viveram sempre do trabalho, e 300 e tal quilómetros que separavam eles do filho, e a três minutos de um jogo com o Benfica eu fiquei com o pé virado ao contrário, o pé que eu sou destro, o pé direito, fratura e o perónio, fiz retura total de ligamentos do pé, meus pais tinham acabado de fazer uma viagem entre tantas que faziam com muito esforço financeiro, psicológico, uma fratura exposta do perónio, portanto, no pé direito, e retura total de ligamentos do pé. Estava cá há oito meses em Lisboa, portanto, estava a ser... Mas sofrer ainda por cima, sofrer? Saudades, tudo, esquece, meu pai mandava-me cartas, eu tenho cartas do meu pai que são património da minha... Olha, mas eu tenho aqui uma, eu gostava que lhesse só um bocadinho, porque tem a ver com esse momento da tua lesão, e eu acho que é uma coisa tão bonita, que se puderes partilhar só um bocadinho, até porque esta carta já foi pública, portanto, não estou aqui a entrar na tua intimidade, eu roubei-a, digamos assim, ao expresso, mas gostava que tu me descesse um bocadinho, porque é relativo a esse momento em que há um filho que tem um sonho, e nós todos nos identificamos com isto, independentemente de ser o sonho, ser arquiteto, médico, pedreiro ou jogador de futebol, e esse sonho está aparentemente a ir por água abaixo. Dê-lá o que é que ele escreve. Deixa eu fazer aqui, eu estava à espera disto. O meu pai escreve muito bem, isto é datado a 4 de 12 de 96, ele escrevia-me religiosamente todas as semanas, e foi a força propulsora para eu fazer o pouquinho que fiz, foi ele. Candido, como ele me trata sempre, ao escrever-te esta carta, pretendo que ela te ajude a superar este infortuno que te bateu à porta, e que também a mim me provocou uma tristeza que me atravessou a alma. Mas há uma coisa da qual eu tenho a certeza que tu vais vencer. Eu conheço bem a tua estrutura física e mental. Estás talhado para ser um campeão, e um campeão tem que ser um lutador por natureza, e é nos momentos de azar, que muitas vezes se vê quem tem capacidades de resistência, a força psíquica necessária para pôr todas as suas energias em ação e transformar o negativo em positivo. Candido, só uma pessoa que tem objetivos e que quer vencer na vida, é que é capaz de vencer os maus momentos, e te foste posto à prova muito cedo, meu filho, já não basta ter estado para trás de tanta coisa que gostavas e fazia parte da tua vida, e agora teres que superar esta lesão. Só os bons é que consegue. É uma de muitas cartas que ele me escrevia. Sabes que há quem diga que uma infância feliz é o maior seguro de saúde que podemos dar aos nossos filhos. Tu tiveste, de facto, uns pais, tu tens uns pais absolutamente extraordinários, que também te ajudaram a ser, não só o atleta, mas o comunicador que és hoje. Sim, meus pais sempre foram bons pais. Não merecem, com certeza, uma estátua quando comparativamente com outras histórias, mas apostaram fortemente na minha educação, investiram muito o seu tempo. Pronto, quer pôr-os jurar Candido, era mesmo só porque eu acho que a tua história de vida é muito pedida, e acho que as pessoas só conhecem o lado do Candido que faz as pessoas rir, e faz, e ainda bem que fazes. Foram sempre uns pais presentes e acabaram também de privar alguma daquilo que era das coisas boas da vida, em prol dos três filhos, eu tenho muito orgulho nos meus pais, são de facto os meus amigos, meto-os em tudo na minha vida, no dia-a-dia. Nota-se muito que tu tens muito orgulho nas tuas raízes e nos teus pais. Eles agora estão no Equador, porque em prol também daquilo que é, partilha pela dedicação dos três filhos, o meu irmão vive no Equador, casou com a mãe couturiana e fui ter o segundo filho, os meus pais estão lá há dois meses, estão lá há muito tempo. Já estás com saudades? Estou com saudades dos meus pais, portanto. E pronto, acho que a principal característica dos meus pais foi aquela coisa de que os pais têm que estar sempre ao lado dos filhos, quer dizer, isso na minha realidade e na minha educação é algo garantido, é inegociável. Sabes que isso é tudo. Meus pais foram um bocadinho mais à frente, que tem a ver com aquilo que é o julgamento correto, ainda que o filho seja um dos réus. Os meus pais não só me protegeram, como me indicaram o caminho mais acertado em relação aos outros, a empatia, o respeito pelo trabalho, os valores fundamentais para tu, não é só a questão de ser um filho protegido, mas a ser um filho preparado. Portanto, por isso é que eu gosto muito dos meus pais e eles dão-me sempre conselhos que vão ao encontro daquilo que é fazer as coisas corretamente e não em prol só do do querido filho, como nós temos os nossos. Sermos bons, no fundo, não é? Parece uma coisa simples. Eu não estava a contar com isto. Eu sei. Foi por isso que eu te convidei. Estava preparado para todos os cenários mesmo, para ficar trémulo.